A gente chegou, cara? Cara, o Kevin, ele não conseguiu ganhar um Olympia assim e tal, mas, pra mim, eu tenho ele como talvez a melhor presença de palco que eu já vi. As coreografias e a presença dele nos confrontos, pra nós que entendemos bastante, assim, da malícia do palco, você vê, pô, se o cara tivesse um pouquinho mais de shape, ele passava o carro ali. O cara, ele manjava do palco, mano. É que ele nasceu na era... Nasceu na época errada, é foda. Se ele nascesse agora mesmo, ele fazia oito. Acho que dois Olympia que ele ficou em segundo, não foi? Foi, é, foi. Mas foi com o Coleman, os dois, acho. A pior estratégia dele foi dar aquela dica da vodka. Dar vodka pro Coleman. Depois o Coleman dominou tudo e ganhou tudo. Você não sabe dessa dica? Sei, ele tá na Europa. É. O Coleman só perdia, aí o Kevin falou pra ele... Vamos tomar uma aqui. O seu problema é que você fica estressado. Acho que tem que fazer isso com o Kaique. O seu problema é que você fica estressado. Vem cá, no dia antes, ó, vem aqui no meu quarto. Deu umas vodkas lá, falou que no outro dia o Coleman acordou e passou o carro de todo mundo. Não, chegou do avesso, o Kevin falou assim, mano, perdi. Eu fiz isso no Praga, deu certo. Eu fui fazer no Brasil, como eu te bebo. Eu acho que você errou na dose. Errou. Começou a gostar. O problema, sabe qual foi? É que você falou, pô, deu muito certo. Então eu vou dobrar a dose. Que eu vou ficar do avesso. Aí deu errado. Mas foi legal. Kevin Levrone ficou em segundo no Mister Olimpia de 2002 e de 2000. Eu vou ficar do avesso. Eu vou ficar do avesso. E aí Obrigado.